Boa tarde, amiguinhas. Hoje não é a abertura de caixa da Tapoé, mas sim, mais amigas. Pedi só pra mim mesmo, sabe? Olha que lindo que eu pedi esse relógio de galinha pra mim. Amei ele. Muito bom mesmo. O meu estrago, aí eu achei melhor pedir, sabe? Vou pedir ele mesmo. Olha aí, que perfeição. Nossa, muito bonitinho. E pedir também a famosa saladeira, né? Não é da Tapoé, né? Essa daqui não é da Tapoé. Ó, desmonta, igual a Tapoé também, ó. Eu achei ela perfeita, ó. Perfeita. Aqui a tampa, né? Vamos ver como é que eu vou coisar aqui, né? Olha aí, que legal. O que vocês acharam, meninas? Olha que linda a tampa dela. Perfeita. Falaram que ela é 4 litros, mas eu tô achando muito pequena pra 4 litros. E eu acho que não é próprio. Lá, na hora que eu pedi, tava falando que era 4 litros, aí, ó. Como é que é aqui, ó. Tirei em calma. Já dá pra quebrar o caio. E pedi também pra encher pneu de bicicleta. Aí eu falei assim, eu vou pegar um negócio pra encher pneu de bicicleta. Porque você não precisa ir tendo... Olha aqui, que legal. Ó. Eu achei legal. Achei super legal. Aí veio dois prender. Eu não entendi, deve ser pra carro e bicicleta, né? Sei lá. Aí você... Vai fazer aqui, ó. Ó. Olha que legal. Vamos ver se vai ser bom mesmo, né? Tomara que seja, né? Vamos ver. Achei super legal. Aqui, ó. Tem essa travinha, ó. Ó. Legal? Muito legal mesmo. Eu amei. E veio o catálogo também. Ó. Catálogo das minhas amigas. Ótimas promoções. Aqui em cima. Nossa. Perfeito. Nossa, coisinha aqui é muito boa, viu? A saladeira. Igualzinho que eu comprei, ó. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Da mais amiga. Rexpecs, amigas do Tappower. Beijinho. Tchau, tchau. 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 Obrigado.